Minha pergunta, doutora, é que eu tenho um mioma subseroso. Certo. Aí eu vou fazer uma esterectomia total, porque meu útero está em 354. Está muito grande, né? Isso, está. E eu queria saber, assim, o meu ovário direito, o volume está 2,25. Porque eu não entendo muito. E o ovário esquerdo está no volume de 4,2 centímetros. Seria necessário retirar esses ovários na esterectomia total ou não? Não precisa, tá? Não precisa. Quando que a gente precisa retirar os ovários junto com a esterectomia? Se a gente tiver alguma lesão no ovário, por exemplo, algum cisto maligno, que a gente suspeita que seja, tem algum risco de ser maligno, ou um endometrioma, tá? Ou se for uma mulher que ela já é menopausada e pode ser retirado os ovários juntos. Senão, em geral, a gente não retira os ovários juntos na esterectomia para a mulher não entrar na menopausa, tá? Então, o que a gente retira na esterectomia total, além do útero, normalmente são as trompas. Por quê? Se sabe que o câncer de ovário, ele tem origem nas fímbrias, que é uma parte da trompa. Então, quando a gente retira a trompa, a gente diminui o risco de câncer de ovário. E aí, não precisa tirar o ovário e aí tu vai entrar numa menopausa natural. Ou seja, vai entrar quando entraria normalmente, em geral, em torno dos 50 anos. Isso, a vantagem é que não tem risco maior de osteoporose, infarto, outras coisas que são causadas pela menopausa precoce.